É uma luta justíssima, o que se está aqui a pedir é quem trabalhou uma vida inteira, quem fez um esforço tremendo, quem os dois precisam andar para a frente com o seu trabalho, merece de facto ter uma vida melhor, uma vida digna e para isso é preciso dar resposta a vários problemas, mas desde logo uma questão fundamental que é o aumento geral das pensões, o que nós propomos é conhecido, 7,5% para todas as pensões, no mínimo 70 euros para todas as reformas e pensões, não resolve o problema todo, mas é um sinal no sentido que é necessário e não aquilo que o Governo apresentou fica muito aquém das necessidades desta gente, o Governo só não sobe as pensões porque não quer, porque a partir do momento em que apresenta as sustentas orçamentais, os tais 2 mil milhões que são entregues em benefícios fiscais para os grupos económicos, que é isso que o Governo está a propor, podia bem pegar neles e apostar nesta gente. Estamos aqui assim para lutar pelos 7,5% de aumento nas nossas pensões, no mínimo 70 euros, vamos ver se conseguimos. Não conseguimos viver com tão pouco e portanto é necessário que para além do aumento das reformas, nós tenhamos hipótese de ter um cabalho de compras nos valores que sejam realmente, isso é que a gente possa continuar a comer e a comprar os nossos medicamentos. Para passar a opinião, o que é que falta para o Governo para não chegar a um acordo convosco? Falta ter vontade, porque dinheiro não falta, dinheiro não falta de certeza, mas falta-lhes vontade e falta-lhes perceber o que somos, quem somos e porque é que andamos aqui.